Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazem novidades pelos melhores preços. Semana de promoção em linha DAFRA e você que é proprietário de uma DAFRA RIVA 150 está precisando do paralama dianteiro na cor vermelha. Temos essa promoção para você aí ó. Produto usado em bom estado de conservação por apenas 100 reais. É isso mesmo gente, não se espante com o preço, é por causa desse detalhezinho aqui ó, tá vendo? Um raladinho que a gente deu um descontão aí ó. Fora isso o produto está impecável, tá aí ó. Original, tá? Só por causa desse raladinho aqui, descontão, você paga somente 100 reais por este paralama dianteiro DAFRA RIVA 150. Ficou interessado? Entre em contato já via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098.